E o professor Fábio Lobo Mota, de matemática da escola estadual Tufique Julián de Carapicuíba, no Grande São Paulo. O professor Fábio possui licenciatura em ciências com plena em matemática pela Associação de Ensino de Itapitininga e experiência de mais de 16 anos na área de Exatas, Ciências, Física, Matemática e Informática. Atualmente é professor efetivo do Estado de São Paulo na escola estadual Tufique Julián em Carapicuíba, São Paulo, e programador freelancer em PHP. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Falar um pouquinho sobre mim para vocês poderem entender. Como eu já adiantou, sou professor de matemática, sou filho de pais, professores de matemática também, hoje em dia aposentados. Sou interiorano da região lá de Itatuí. Hoje moro em Carapicuíba já há um bom tempo, dando aula de matemática já há uns 16 anos. E a intenção hoje, não vou me ater muito à parte da escola, mas sim a mais a parte pessoal. Então eu preparei aqui uns slides aqui para poder me guiar, não ocupar muito tempo. Certo? Aqui eu coloquei dois eixos centrais aqui, como o trabalho em grupo e o trabalho individual. E uma frase aí para a gente poder começar. Aqui o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. Uma frasezinha simples aí do Michael Jordan. Por quê? A gente se sente muito sozinho hoje dentro da sala de aula, entre aspas, porque o nosso trabalho acaba sendo um tanto quanto solitário. O professor frente a 40 alunos para trabalhar. Porém, a gente ali dentro, se a gente se sentir sozinho e ficar sozinho, a gente não consegue trabalhar, na verdade. A gente necessita mesmo de uma estrutura toda ao nosso redor para a gente conseguir desempenhar o nosso trabalho. Estrutura essa, por exemplo, que a gente pega aqui um pouquinho do trabalho em grupo, que a nossa diretora com certeza passou no primeiro fórum, mas eu vou dar uma retomada aqui com vocês, que é o que a gente tem lá em conjunto. Por exemplo, a gente chega na nossa escola, a gente recebe as normas de convivência, tanto dos discentes quanto dos docentes. Eu lembro muito bem que há uns cinco anos atrás, mais ou menos, não é isso, diretor? A gente cheguei na escola, o nosso coordenador chegou para a gente e disse, olha, seja bem-vindo. Ele me deu um envelope na mão. Com esse envelope dentro, você retira uma folha, que simplesmente são as normas de convivência entre os professores. Uma outra folha, que são as normas de convivência entre os alunos. Inclusive o mapa da escola inteira, porque a escola é bastante grande, com todas as dependências e as salas de aula mapeadas também para você se localizar. Isso eu lembro bem. Em primeiro momento, você se assusta com aquilo. Fala, nossa, já chega com um monte de regras que você tem que seguir. Mas aí, com o passar do tempo, você começa a perceber. Sem aquilo, sem aquela organização, você não tem como coordenar todo aquele mundo de alunos que nós temos, que são dois mil e tal, correto? Então, realmente, você já precisa chegar sabendo o como você vai trabalhar, o como você vai se orientar, correto? Então, com essas normas, você já começa a perceber como é isso. A parte de organização dos espaços físicos, por exemplo, da escola, também você tem uma concorrência. É incrível. Por quê? Você tem três salas. Nós temos lá três salas. O salão, duas salas de multimídia, mais os laboratórios, por exemplo, de matemática e de química. E você tem que estar agendando. Você não tem um espaço ali à sua disposição, a hora que você bem entender. Você tem que prever o quando você vai conseguir chegar em determinado assunto, prever que você tem que agendar aquele espaço para daí você ter acesso, correto? As organizações, por exemplo, de formas de atendimento dos alunos, dos pais e dos professores. Com dois mil e pouco, não dá para ficar atendendo, por exemplo, pai, mãe, aluno, tudo que chegando ali dentro do balcão da secretaria, por exemplo, o tempo inteiro. Então, eles estipulam lá na escola nossa, as quartas-feiras para conseguir atender pais, o horário certinho para atendimento do aluno seria a hora do intervalo, a hora da entrada, a hora da saída no balcão da secretaria. Se algum pai vem trazer, por exemplo, uma chave que esqueceu, ah, fulano, se entregar lá para o meu filho que está lá dentro. Não. Já tem lá declarado nas normas de convivência que o senhor assinou no começo do ano, não é isso? Que não dá para ficar atendendo casos assim. É difícil. Para conseguir chegar nisso, foi-se muita, vamos dizer assim, briga, discussão, mas para conseguir colocar uma ordem para que nós tivéssemos tranquilidade para cada um desempenhar a sua função. Professor na sala de aula, a parte da secretaria cuidando da parte da administrativa, gestão, enfim, e o resto. As reuniões de planejamento, aqui integrado com o projeto, que a gente sempre faz no começo do ano, acho que todos aqui que trabalham com educação fazem isso, e dentro dessas reuniões a gente vai planejar o nosso ano inteiro. Inclusive, já colocando os projetos de todos os professores para ver no qual você vai se enquadrar e no qual você também vai conseguir discutir com o seu parceiro para você seguir adiante e trabalhar em conjunto. Correto? A parte de análise de resultados também, do SARESP, SAEB, os índices que a gente estava bem discutindo, tanto nesses índices que a gente vem hoje aqui, devido a esses índices que a gente vem aqui, não só discutir, mas discutir observando, mas analisando e verificando como a gente pode melhorar e seguir adiante nesses índices. As reuniões bimestrais com os pais, elas são pré-programadas, a gente está conseguindo esse bimestre, esse ano, aliás, conseguimos fazer isso, nós conseguimos entregar para os pais um calendário, até foi bem interessante, no começo desse ano, onde tem já reunião pré-agendada de bimestre, da sala de aula para o pai já poder se localizar e poder se planejar, correto? Para não virar aquelas mudanças. E também, aí a gente sempre está tendo discussões, porque o calendário está constantemente mudando. Então, se você quer a presença do pai dentro das reuniões, você também tem que deixar, já com o tempo, já previsto isso para ele. Você não pode chegar simplesmente lá dentro e cancelar. Não é isso? Conselho participativo, que é bem interessante, onde a gente faz alterações de nota lá. Os outros professores têm direito a opinar sobre as nossas notas que nós damos também, principalmente os pares, se eu sou de matemática, ou de física, ou de química, ou de biologia, dentro das exatas, não é isso? E o apoio da gestão, da coordenação, isso daí é o que vamos dizer assim, uma pequena parcela do que compõe o nosso trabalho em grupo. Porque se for falar aqui, eu vou falar um tempão. Então, como eu falei no começo, já foi falado no primeiro fórum, não vou me ater muito a isso. Então, eu vou pegar mais a parte individual, entre aspas, não é isso? Porque o individual aí, na verdade, é um coletivo também. Então, a gente sempre começa no início do ano com a parte de diagnóstico. A parte de diagnóstico, eu, pelo menos, eu faço a parte de cálculo, equacionamento, leitura, escrita, resolução de problemas. E, baseado nesse diagnóstico com nossos alunos, é que eu vou planejar daí como eu vou trabalhar com eles durante o ano. Temos também o nosso chamado contrato didático, onde você apresenta para o seu aluno. Eu tenho um modelo, mas esse modelo, os próprios alunos podem modificar. O objetivo do contrato didático seria você firmar com o seu aluno o que você vai passar para ele, como você vai trabalhar com ele, o que você vai cobrar dele, cada professor vai apresentando o seu, e o próprio aluno pode opinar para promover mudanças. Na nossa escola, a gente faz um caderno separado só para português, outro só para matemática, outro para as outras disciplinas, com o objetivo de focar na defasagem, por exemplo, de matemática. Sendo um caderno individual de matemática, nós separamos esse caderno com as primeiras disciplinas. Eu, pelo menos, faço dessa forma, separando o caderno com o dia a dia, com uma matéria separada só para recuperação, seria a parte de cálculos, regras de cálculo, e uma outra só para problemas de lógica, devido já à defasagem que a gente já está acostumado a estar recebendo. Eu faço o acompanhamento com eles de lições, e aqui eu vou tentar passar um a um aqui, vai ser mais fácil. Vou pegar a parte do diagnóstico aqui, vou mostrar para vocês uma questão simples colocada dentro do diagnóstico. Questão número 5, que normalmente eu faço isso já uns 5 anos com os primeiros anos, porque eu já estou ficando catedrático em pegar primeiro ano e trabalhar só com o primeiro ano. Se vocês perceberem aqui, uma das questões é que ela vai trabalhar só a parte de números inteiros. Vocês podem perguntar para mim, mas não é absurdo você chegar dentro do primeiro ano do ensino médio, você aplicar uma questão de sexta série para eles? Não é. Infelizmente, não. Porque a gente consegue, dentro disso daí, eu posso falar tranquilo para vocês. A gente pega 80%, 90% do pessoal que erra em uma questão simples assim. Então, só ali você já sente. Você está recebendo alunos de várias escolas, e essas várias escolas você percebe que o aluno está chegando com defasagem para caramba. Então, você tem que trabalhar ali, você vai ter que trabalhar um processo de recuperação longo com esse aluno. A parte do contrato didático, isso aí eu só mostrei assim longe para vocês, para vocês verem como que eu faço. são dois por folha. A gente imprime, muitas vezes, do próprio bolso, faz o corte disso daí, entrega na mão de cada um dos alunos, eles vão fazer a cópia disso daí no caderno deles, e eles vão conseguir opinar também sobre isso, se eles querem fazer mudança sobre esse contrato didático ou não. Particularmente na parte de matemática, a parte de avaliação, eu faço com oito pontos, as provas de matemática, então é de 0 a 8. Já para ter dois pontos de lambuja, para facilitar a vida dele, já que a matéria é tão complicada. Um pontinho dele, é um trabalho extra que ele vai estar fazendo, um ponto na média, e para integrar o aluno, na verdade, com os projetos, a gente tem um ponto também de projeto, que quando tem um projeto dentro da escola, esse um ponto já vem para a matemática automaticamente também. se ele está participando lá dentro do projeto geral da escola. Se não tem um projeto específico, a gente bola uma outra coisa para estar entrando nesse um ponto. E mesmo assim, a gente encontra dificuldade, encontra problema, mesmo dando oito pontos. Claro, a gente vai falar também da parte de como você vai trabalhar, eu, particularmente, aluno em fileira, aluno em dupla, às vezes, olhando para frente, em silêncio no momento que você vai explicar, tudo isso você tem que colocar. tudo isso você tem que colocar dentro do contrato para você fazer com que ele entenda que você necessita disso para você trabalhar. Aqui, eu coloquei para vocês a parte de divisão do caderno, que eu até adiantei. A gente vai receber, a gente recebe livro do governo, a gente recebe a apostilinha do governo, e no final das contas, a gente acaba trabalhando muito lousa, caderno e giz. Lousa, caderno e giz, Lousa, caderno e giz porque a defasagem é tão grande que a gente recebe esses anúncios que a gente acaba recebendo, e para trabalhar essa defasagem, você não pode focar só dentro do seu livro didático, você não pode focar somente dentro da apostilinha do governo, você tem que pegar e trabalhar também muito ali, o próximo dele, e não dificultar para ele. Por quê? É um serviço que vai os três anos de ensino médio, não é apenas no primeiro ano. Eu, junto com os outros professores de matemática da nossa escola, somos uma grande maioria efetivo, então a gente faz essa continuidade. No primeiro ano, a gente recebe, a gente faz o diagnóstico, faz a percepção que, infelizmente, está sendo recorrente, dá dificuldade, começa o processo de recuperação dentro do primeiro ano, que se estende para o segundo e vai até o terceiro ano, ensinando tanto a parte de matemática quanto a parte de postura para estudo. Correto? Aqui é uma imagem simples do meu diário, dá um trabalho do caramba fazer isso, vocês me desculpem, mas tem que falar dessa forma. Todo exercício que o meu querido aluno vai fazer, infelizmente eu tenho que cobrar para que ele me entregue. Porque se eu largar simplesmente para que esse aluno faça o exercício por livre e espontânea vontade, muitas vezes ele vai se encostar lá e ele vai acabar não fazendo. Por quê? Ele vem acostumado que ele tem tempo para ele fazer. Ele tem lá os oito anos dentro do ensino fundamental dele, que ele pode, de repente, ir melhorando ao longo desses anos. E quando cai no ensino médio, você tem três anos para você batalhar ali, para ele conseguir passar em vestibular ou coisa do gênero, que é o que a nossa comunidade lá nos cobra. Então, todo exercício que ele vai estar fazendo, ele vai estar me entregando e eu vou estar notando se ele está ok, se ele está mais ou menos, se ele está negativo, se ele deixou de entregar ou não entregou. E ali, dali, eu tiro um ponto de participação dele. Aí já é uma maneira. É árduo? É árduo. Mas dá resultado também. Aqui eu tenho a parte de retirada de dúvidas, que aí já está todo mundo acostumado. O aluno teve dúvida em matemática, ele procura o professor individualmente, ou você vai até o grupo lá retirar dúvida. Correto? A parte de orientação, isso aqui eu gostaria de utilizar um pouquinho mais do meu tempo aqui. A parte de orientação. Parece estranho falar sobre isso, mas eu acho que é pertinente. Como estudar matemática? O aluno, ele chega para a gente sabendo como estudar matemática? Não. Muitas vezes não. O aluno, ele chega sabendo mexer no Facebook, sabendo mexer nas redes sociais com o computador dele, mas você pergunta na sala de aula, quem tem computador, quem tem telefone, quem tem acesso à internet? 90%, 95% levanta o braço. Quem já assistiu uma videoaula de matemática? Um. Às vezes nenhum. O que é isso? Videoaula de matemática? Onde você tirou isso? Você tem que explicar como você pode utilizar a internet, por exemplo, para você estar estudando matemática. Na verdade, eu levo eles até dentro da sala de audiovisual e uso um dia, por exemplo, dentro do ano, para mostrar como é uma videoaula de matemática, ou como ele poderia estar utilizando isso na casa dele, e ele não está fazendo. Aliás, dentro da casa dele, nas normas de convivência que a escola já promove, já tem lá proposto o horário de estudo do seu filho na sua casa. pai, mãe, você sabe se o seu filho faz isso? Não. Uma grande porcentagem, uma grande quantidade de pais não sabe se o filho para em casa para estudar ou não. Por quê? De repente, o pai e a mãe estão trabalhando também na parte exaustiva de trabalho. Então, a gente tem que pensar nisso também. Bom, temos aqui as avaliações escritas, despertar aí a maturidade deles e atender as expectativas dos pais, que é focar o quê? No vestibular, no concurso, coisa do gênero. Até para a gente conseguir fazer uma prova, sim, entregar a impressa na mão do nosso aluno, já é complicadinho. Por quê? O nosso governo do estado, ele manda para a gente a impressora que está lá dentro da sala dos professores para você utilizar. Porém, o toner para dois mil e tarará não tem. Então, você muitas vezes tem que tirar do seu próprio bolso, fazer a impressão da prova para você poder entregar na mão do seu aluno. E quantos se disponibilizam a fazer isso? Quantos professores têm que se disponibilizar a tirar o dinheiro do próprio bolso? Por quê? Infelizmente, a gente não tem um sistema de cópias para todo mundo. Não tem. Então, você trabalha com a precariedade ali. Às vezes tem, às vezes não tem. Quando não tem, tira do bolso, entrega na mão ali e assim a gente segue. Correto? Deixa eu ver aqui. Só a parte de considerações finais aí. As dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. Vamos colocar assim. Salário não é por causa de egoísmo. Mas por quê? Eu tenho que dividir a minha carga de trabalho com a escola e com outro trabalho. A minha dedicação, ela fica dividida. Eu sou obrigado a fazer isso, senão eu não consigo me sustentar. Nem a mim, nem a minha família adequadamente. Então, isso não é uma questão de egoísmo. É uma questão que realmente acaba travando o nosso trabalho de ser melhor do que já está sendo. Perfeito? Falta de compromisso por parte de quem? De uma forma geral, a gente consegue ver a parte do aluno descompromissado? Sim, o aluno chega muitas vezes até, como eu poderia, não confiando em você. Não confiando que você vai desempenhar um trabalho, que você vai atendê-lo, que você vai acompanhá-lo, que você vai trabalhar com ele. Ele já desconfia de você que você está ali só para enrolar e fazer isso aí e seguir adiante. Porque, infelizmente, a gente pega muito o professor assim. Pega. Eles, ao longo dos anos de estudo deles, eles viram isso. Falta de professor, falta de compromisso, falta de estrutura, aquela coisa que vai passando, ao bem dizer. Então, eles já não chegam com essa confiança conosco lá no ensino médio. A gente tem que plantar isso. Um trabalho todo em conjunto, que não sou só eu, claro. Toda escola. Quantidade de alunos atrapalha? Sim. Você pega 40, 30 e poucos dentro de uma sala de aula com uma grande defasagem. Às vezes você precisaria chegar mais próximo de um por um. Como que você consegue fazer isso? Muitas vezes você não consegue. Você acaba aplicando uma educação de massa. Você entende isso? Você vai educar uma quantidade. Você vai ensinar uma quantidade. E isso é muito triste, isso é muito chato. Gostaria de chegar mais próximo de um por um e acompanhar mais próximo ainda cada um deles. Aquela imagem do diário que eu tinha mostrado para vocês já é uma tentativa de se fazer isso. Falta de tempo com a equipe. Isso é fundamental. Por quê? Nós temos duas horas de reunião coletiva por semana, numa escola do tamanho que a gente tem, a gente tem que escolher. É triste, você tem que ficar escolhendo o que você vai trabalhar com a sua equipe. E o resto? A demanda? Não consegue. Não há tempo suficiente nessas duas horinhas para você conseguir interagir. 2 mil e trará os alunos, 120 professores, por exemplo. Aí a parte de matemática específica ou a de exatas. Seria legal se tivesse um espaço reservado, um horário separado só para a gente. A gente conseguir debater ali com os nossos pares e verificar as dificuldades que cada um está enfrentando dentro da sua sala de aula, por exemplo, e planejar ainda melhor como que vai ser o caminhar desses alunos. Bom, acredito eu que seja isso, pessoal. Aqui, passar um pouquinho para vocês o geral. Existe o grande trabalho da escola, que a gestão, nossa coordenação, coordenador, coordenação, desculpa, faz para a gente, propicia para a gente, e assim, individualmente, a gente consegue entrar lá na nossa salinha de aula, correto? E ir aplicando com o nosso aluno a melhoria dele. E trazer esse aluno para a gente. E quando a gente fala assim, história de sucesso, vocês vão me desculpar? Eu fico preocupado. Porque é um sucesso ainda, a gente está conseguindo melhoria, mas essa melhoria ainda está baixa. Ela necessita ser melhor do que isso, bem melhor do que isso. E tomare que essa pequena contribuição que cada um de nós estamos trazendo aqui, reflita acima, com políticas mesmo, que consigam estruturar de uma forma melhor esse ensino médio que a gente está vivenciando hoje. Não só o ensino médio, mas a educação básica também como um todo. Obrigado por enquanto, gente. Obrigado. Obrigado.